Na casa ele é bom, ele dá uma garrafa de vinho, um docinho de araçá. Estas são apresentações artísticas e culturais que romperam os limites da sala de aula e ganharam as ruas de Ourolândia. Os jovens são, na maioria, alunos de Zassimário. Professor de História, ele foi além do que a sua formação exige e fundou o Marco, Movimento de Arte, Educação e Cultura de Ourolândia. O projeto, que começou na escola, agora conta com a participação de artistas locais e da comunidade em que vive. Sensibilizou nem só a mim, que sou poeta, mas também como todos os moradores e todas as pessoas que habitam naquela localidade que é a Ourolândia. Para mim mesmo é um incentivo de vida. Coisas que eu ganhei com o Marco, por exemplo, como você deve se expressar no palco, como você deve agir e não agir no precipitado, tá entendendo? Você esperar o que fazer e quando fazer na hora certa. E eu acho que são coisas que constam na vida das pessoas. O trabalho desenvolvido pelo funcionário público ganhou reconhecimento estadual com o prêmio Servidor Cidadão. A homenagem aconteceu durante solenidade em comemoração ao mês do Servidor Público, celebrado em outubro. É algo que ninguém vai tirar de você. É algo que dinheiro não compra. É algo que você fez no primeiro momento por amor, por determinação e vem a coisa acontecer. Tudo você pode, você pode comprar um carro zero, você pode comprar qualquer coisa, mas um momento desse na sua vida você não compra. O prêmio Servidor Cidadão é dedicado a profissionais públicos estaduais que desenvolvem trabalhos sociais voluntário. Dos 71 projetos inscritos, 10 foram selecionados e receberam uma premiação que variou entre mil e dez mil reais. Na ocasião, também foi entregue o prêmio Boas Práticas, para aqueles trabalhadores que tomaram a iniciativa de tornar o serviço público mais ágil. Queremos levar esse tipo de atitude a cada um, a cada uma das pessoas que formam o corpo de servidores públicos do Estado da Bahia. Gente como a professora de educação física, Ana Paula, que reformou a quadra da escola onde ensina, tornando possível a retomada da prática esportiva. Foi um mutirão muito bonito, apenas com os alunos, eles próprios trouxeram vassouras, todo o material de limpeza. Então, basta a gente se organizar, planejar e ver que o resultado vem, principalmente deles. A função pública é nobre, porque ela é uma opção das pessoas de trabalharem onde vão servir a comunidade. E é claro que ela tem que ter as condições, as ferramentas, daí as melhores práticas. Tem que ter o envolvimento, porque é preciso que as pessoas entendam que estão prestando serviço à população. E daí a gente buscar também a questão do voluntariado, que é para além do serviço, vou chamar assim, da sua função, é uma participação cidadã, tentando melhorar o conjunto do nosso Estado.